Oi pessoal tudo bem com vocês hoje vamos para mais uma receita rápida como vocês sabem que eu gosto de receita rápida e fácil né aqui eu tenho dois litros de água em temperatura ambiente vou pôr duas colheres de bicarbonato de sódio mas assim rosa porque essa colher é bem grandona e rosa assim e agora vou mexer até dissolver e aí a hora que dissolver essa água fica transparente a hora que ele fica assim daí já tá já tá tudo dissolvido é só reservar aqui nessa jarra e nessa jarra eu vou pôr 100 ml de álcool estou usando o álcool 70% mas pode ser o mais rápido acima até o etanol 100 ml de óleo o óleo pode ser usado mas livre de gorduras animais vou mexer para misturar bem o álcool e o óleo aqui eu tenho uma colher e meia de sopa de soda em escama 99% diluído em 50 ml de água tô colocando aqui aqui aos poucos e vou mexendo veja que na hora ele já muda de cor e eu vou mexer até dar o ponto é super rápido e aqui ele já deu o ponto de vela é assim quando a gente ergue a colher e não cai que tá cheio daquelas natinha esse é o ponto de vela mas se vocês não tiver segurança no ponto de vela pode levar até o final que ele vai dar o ponto de traço que aquela massinha seca aqui eu vou pôr 500 ml de água quente vou pôr mexer bem agora eu já vou pôr aqui nessa bacia e colocamos dois litros de água e duas colheres para a terra rasa de bicarbonato né agora eu vou colocar aqui e vou mexer veja que receita maravilhosa a gente coloca ele já fica consistente na hora e bastante consistente ainda aqui eu tenho 100 ml de água sanitária água sanitária ele é bom para tirar o cheiro do óleo e também para clarear o sabão olha que lindo que fica bem carinho não tenha medo dessa quantidade de água sanitária ela só vai mesmo clarear o sabão tirar o cheiro do óleo e limpar ainda mais as suas roupas ou piso o que for que vocês vão lavar com ele vou pôr agora 700 ml de sabão homo líquido esse vai dar bastante perfume aqui no nosso sabão pode ser qualquer sabão que você estiver em casa porque é para perfumar e também ajudar a dar mais espuma agora eu vou mexer bem e vou deixar descansar por 12 horas pessoal deixei descansar por 12 horas olha que sabão maravilhoso que ficou ele ficou muito bonito e muito perfumado olha está muito lindo mesmo e é facinho de fazer super rápido e pouquíssimos ingredientes vou fazer o teste da espuma pessoal olha como espuma bastante o sabão que pode ser usado para lavar roupa o banheiro a cozinha o quintal a calçada olha que maravilha de sabão e está muito perfumado e foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau